Olá, meu irmão, minha irmã, que alegria mais uma vez estarmos juntos no nosso programa Palavra de Deus Meditada. Nesta semana com a nossa série de meditações acerca do sacramento da reconciliação e dos principais mandamentos de Deus para nós. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, não pecar contra a castidade, honrar pai e mãe e os outros mandamentos que o Senhor coloca para nós. No dia de hoje nós iremos acompanhar a partilha da Palavra, a meditação da Palavra, através da nossa irmã Claudete. Antes de irmos para a meditação da Palavra, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, que ela possa abrir o nosso coração à Palavra de Deus Meditada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde. Que alegria estarmos aqui novamente no nosso programa Palavra de Deus Meditada. E hoje eu quero convidar você a nós refletirmos os mandamentos da lei de Deus. E eu convido você a abrir sua palavra em Êxodo, capítulo 20, versículos 16 e 17, que nos fala assim. Não levantarás falso testemunho contra teu irmão. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Nem seu escravo, nem sua escrava. Nem seu boi, nem seu jumento. Nem nada do que lhe pertence. Em nosso primeiro mandamento, nós vamos falar sobre não levantar o falso testemunho. Você já viveu alguma situação onde alguém já fez algum comentário de você e que não era verdade? Isso é muito triste, não é? E muitas vezes nós fazemos isso com o nosso irmão. Muitas vezes nós corremos o risco de levantar falso testemunho contra a pessoa do nosso irmão. E hoje, para nós podermos fazer uma ótima confissão, essa semana e nesse tempo da quaresma, Deus está nos dando a chance de nós olharmos para dentro de nós e ver dentro de nós quantas vezes nós deixamos de falar a verdade. E como que a gente pode lutar contra esse pecado? Sempre falando a verdade. Jesus Cristo vem falar isso para nós. Que nós, através da verdade, a verdade sempre vai nos libertar. Libertar do pecado, vai nos libertar das coisas más, vai nos libertar dos maus pensamentos, vai nos libertar para que nós não ofendamos os nossos irmãos, para que nós não ofendamos a família desse irmão, para que nós não fizemos um falso testemunho da vida daquela pessoa. É muito importante. E isso, meus irmãos, é algo que quando a gente vai fazer esse julgamento, quando nós falamos mal dessa pessoa, nós estamos mentindo. E nós sabemos que o pai da mentira é o diabo. E ele usa de nós, às vezes pela inveja, às vezes pelo ciúme, e a gente acaba matando aquela pessoa. E nós vamos julgando aquela pessoa. Então nós temos que ter esse cuidado. Essa situação onde muitas vezes o inimigo quer nos colocar. Levantar falso testemunho contra o nosso irmão. Que nós possamos essa semana olhar para nós e ver se nós agimos assim ou não com o nosso próximo. Outro mandamento também muito importante que nós devemos avaliar. Onde hoje, infelizmente, acontece muito. O mundo hoje está colocando isso na nossa vida como se é algo muito fácil. É algo que nós podemos fazer, que é algo normal. Mas hoje esse mandamento eu quero falar para você, não desejar a mulher do próximo, não desejar o que é do próximo, não cobiçar as coisas alheias. E isso inclui o nosso casamento. Isso inclui esse sacramento maravilhoso que Deus deu ao homem e à mulher. E ali nós juramos fidelidade. E ali nós nos tornamos uma só carne. E muitas e muitas vezes nós deixamos esse pecado adentrar na nossa vida. E nós caímos muitas vezes e nós destruímos a nossa família e o inimigo vem e faz a festa na nossa vida. Por quê? Porque nós não olhamos e pedimos para o Senhor a fidelidade. Então hoje nós precisamos olhar para dentro de nós. E nós temos que ver que eu e você, nós somos casados. E nós fizemos um juramento. Então todas as situações de morte, e o que a gente pode assim colocar na nossa vida que pode ser para nós um caminho de olhar para nós e nos prepararmos, evitarmos, digamos assim, situações. O que eu posso fazer? Evitar ocasiões de pecado. Evitar falar da minha intimidade. Evitar falar da minha vida pessoal demais para as pessoas. Tantas coisas que nos levam para que o inimigo aproveita da nossa fraqueza, da nossa fragilidade, do momento que nós estamos vivendo o nosso casamento. E às vezes a gente vai se envolvendo com a pessoa, com a outra pessoa, sem a gente observar. Tudo isso o inimigo vem. Ele faz a festa na nossa vida sim, se eu e você deixarmos. Então hoje nós somos convidados também a nós nos colocarmos no nosso lugar. Que nós temos sim que ter amizades com o sexo oposto. Nós temos sim que viver em comunidade. Mas nós temos que ter o zelo. O zelo por esse mandamento. Que é não desejar a mulher do próximo. Não desejar o marido de ninguém. É pecado sim. E Deus quando nos casou, quando nós fizemos o sacramento, realmente aquilo ali é sagrado. Nós precisamos entender isso. E o nosso terceiro mandamento é não cobiçar as coisas ali. Meus irmãos, esse é um dos pecados que fica dentro de nós. E isso nós precisamos trabalhar em nós. Quando a gente olha para aquela pessoa que está ali, às vezes são nossos amigos. Às vezes é uma pessoa do nosso trabalho. E a gente vê que aquela pessoa está tendo coisas. Às vezes aquela pessoa tem alguma qualidade. Às vezes aquela pessoa tem um bem que você tem vontade de ter. Mas você não consegue ter. Você fica com essa cobiça. Sabe? Cobiçar. Querer aquilo que é do outro. Nós temos que ter esse zelo dentro de nós. Isso é um pecado muito grave. E isso vai acontecendo que a nossa inveja, a nossa ira. Tudo isso, sentimentos ruins por aquela pessoa. A gente começa a desdenhar da qualidade daquela pessoa. A gente começa a desenhar tudo aquilo, a capacidade que aquela pessoa tem. Então esse pecado é algo que nós precisamos olhar para dentro de nós e pedir para o Senhor. Senhor, tira isso de mim. Se essa pessoa tem essa qualidade, se ela tem esse bem, se ela é uma pessoa querida, se ela é uma pessoa amada. Eu não posso querer ter a vida dela. Desejar, cobiçar as coisas dela. É a vida dela. É a qualidade dela. Ela trabalhou, ela lutou para ter aquilo. Então isso vai fazendo mal para nós. Assim foi também com Caim e Abel. Caim foi tomado pela inveja e ciúmes e acabou por assassinar Abel. Cometendo o primeiro caso de profanação. O quinto mandamento. Que é não matar. Por quê? Porque um deu o melhor para Deus. E o outro deu aquilo que ele achou que poderia dar. Então assim, cada um de nós tem um jeito de ser. Então se aquele outro tem a mais. Se aquele outro tem um bem maior. Se aquele outro tem um carro melhor que o seu. Ou se ele tem um celular. Se ele tem uma vida diferente da sua. Não podemos cobiçar. Cobiçar o que é alheio. O que não é nosso. Nós temos que acreditar que nós também podemos fazer. E olha que o mais triste desse mandamento. É aquilo que vai fazendo dentro do nosso coração. Então a ira. A tristeza. A inveja. Vai matando quem? Quem perde com isso? Sou eu. Sou você. Então nessa tarde. Nós também estamos sendo convidados. A olhar para dentro de nós. Olharmos esses pecados. Esses mandamentos da lei de Deus. Não como um peso para nós. Mas como um livramento. Um livramento de amor. De salvação. Vamos rezar. Pedir ao Espírito Santo que nos molde. O Espírito Santo venha sobre nós. E nos capacite. Para todas as vezes que nós estivermos nessa situação de pecado. Nós possamos voltar. E entender. Que os mandamentos é para a nossa salvação. Ele não pode ser peso para mim. E nem para você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.